Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje, é sempre um prazer falar com vocês. Bom gente, no nosso podcast de hoje, vamos acompanhar um menino indiano que previu a pandemia do coronavírus e ele anunciou uma nova catástrofe, vamos acompanhar. Essa matéria saiu no site paisefilhos.com.br, vamos acompanhar. Diz o seguinte, menino de 14 anos que previu a pandemia, diz que outra catástrofe global começará em dezembro. Abhija Hanand é um indiano de 14 anos de idade, ele é astrólogo e em agosto de 2019 compartilhou um vídeo que surpreendeu muitas pessoas. Abhija Hanand é um menino indiano de 14 anos de idade, ele é astrólogo e em agosto de 2019 ele compartilhou um vídeo que surpreendeu muitas pessoas. O garoto previu a chegada de uma pandemia, o que ocorreu meses depois, né? O menino que concluiu seus estudos de vasto chastra e é pós-graduado em microbiologia, disse que o coronavírus será erradicado em 5 de dezembro deste ano, mas que em 20 de dezembro uma nova tragédia começará a ocorrer. Abhija já ressaltou que precisamos parar de matar animais e prejudicar a natureza, por isso tem consequências em nosso karma. Ele disse que se não nos conscientizarmos, teremos que enfrentar a fúria da mãe terra. Quem é Abhija Hanand? Na Índia, segundo o diário AS, é comum existir astrólogos jovens, mas ele é considerado um menino prodígio. Ele começou as aulas de astrologia aos 10 anos, mas começou tudo isso antes. Aos 7 anos já fazia visitas a templos e estudava as línguas mais antigas do mundo, o Sancrito. Sancrito, acho que é assim que fala, né? As aulas de astrologia começaram após o menino ver um pôster com anúncio. Alguns professores ficaram na dúvida se ele poderia acompanhar as aulas por conta da idade e conhecimento necessário, mas não demorou muito para que ele se destacasse. Com toda essa visibilidade, o garoto acabou sendo o alvo de invejosos, como colegas e até mesmo seus professores, que não escondiam o desconforto e proibiram que ele fizesse perguntas em sala de aula. Previsões erradas. As previsões sobre o coronavírus chamou tanta atenção que outras, como da terceira guerra mundial, que não aconteceu, passaram despercebidas. Além dessa, outras visões erradas feitas pelos astrólogos passaram sem muita atenção. E isso porque, por ter acertado a pandemia, as pessoas acabaram não dando atenção aos erros. Segundo esse portal, o portal Pais e Filhos, apesar de prever a pandemia, o vídeo é cheio de frases vagas e genéricas. Ele ainda fala que entre novembro de 2019 e abril de 2020, uma guerra entre Estados Unidos e Irã começaria. e afirma ter 99% de certeza disso, o que, como sabemos, não aconteceu. O garoto ainda comentou sobre outra guerra, que seria entre Índia e Paquistão. E tem mais, o portal também afirma que, por conta de todas essas guerras previstas, o preço do petróleo aumentaria muito rápido. E apesar do valor, de fato, ter aumentado no começo do ano, logo voltou a cair.